É pra você que começou a ler. Não dê ouvidos às vozes negativas. Não se curve diante do problema e nem dê atenção a quem não acredita. O que Deus tem para a sua vida é grandioso. O que Ele vai fazer por você é surpreendente. E o que Ele quer te entregar, nem mesmo você vai acreditar. Se prepare, porque Deus vai te honrar. É pra você que começou a ler. Não dê ouvidos às vozes negativas. Não se curve diante do problema e nem dê atenção a quem não acredita. O que Deus tem para a sua vida é grandioso. O que Ele vai fazer por você é surpreendente. E o que Ele quer te entregar, nem mesmo você vai acreditar. Se prepare, porque Deus vai te honrar. Guai, seu app de vídeos curtos.